E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e este é o RetroGames.br, feliz por tu zero. Hoje seguindo mais um pouco a nossa série de Soldier of Fortune, vamos para a próxima fase, nem lembro qual que é, se é a oitava parece. Vamos ver o que nos espera, um dos poucos jogos de primeira pessoa que eu realmente curto pessoal, junto com o Team Fortress e Left 4 Dead, que já jogamos aqui no canal. O nosso amigo sou Paulo Gamer e a Gunzé que foi entrando. Beleza, bora pra matança pessoal e até a vinheta. Opa, quer dizer, bora pra vinheta e até a matança. Bom, me perdi. Que burro, dá zero pra ele. Bom, a gente estava descendo do elevador da WC, o pessoal estava nos esperando, mas tal como a gente super ultra power treinados, E aí nós fuzilamos os loculolocos, esse aqui que é o ratinho terrorista, né, que o sopolo chama. Vou pegar aqui o que eu tenho de arma mesmo, tem essa aqui, a TMP, a faquinha, a pistolenha, a sniper e essa aqui que é a arma que eu pego dos inimigos. Boa, Gabs. Acabou a munição das outras armas minhas, rapaz, então vamos ficar tentando esses aqui mesmo. Nossa, eu matei os outros, ele não tinha reparado ainda, rapaz. Ah, cala a boca. Esse aqui, tu é do mal ou tem que morrer? Não é assim, rapaz. Aqui tem um botãozinho pra apertar, eu aperto. Apertei o botão. Beleza, foram todos para o saco, tem tiro atrás de mim, rapaz. O que tu acha que tu é pra chegar atrás do cara que mais mata a gente aqui no bagulho, rapaz? Não, é essa que eu quero. A outra pistolinha não tem arma? Sacanagem. Quer dizer, a outra pistolinha não tem munição. Então vamos de TMP, eu gosto da TMP, azar. O Mark não gosta dela, né? Quando ele joga, ele fala, joga pelo menos era no... Qual jogo? Eu não lembro se era aqui. Não, no Resident. Resident Evil 4, ele falou que ele não gosta da TMP. Ele gosta mais da Sniper, mas ele é bom da Sniper, né? Eu sou todo complexado de Sniper porque eu sou muito ruim. Bom, os caras me direcionaram pra cá, né? Foram abrindo as portas, destruíram os bagulhetes. Dá pra entrar aqui, não estranho? Aí agora... Ah, tá... Deu uma bugada aqui, pessoal. Não, reparem. Porque você terminou de baixar um treco aqui. Ih, rapaz. Sai da frente, mano. Os gatinhos que é muito legal. Parece o Liu Kang. Tem uma faquinha. Matar na faquinha também é legal. Quero ver se eu já consegui munição... Não, consegui munição daquela raia, daquela arma. Vamos, paciência. Eu não sei onde é que eu tenho que ir, mas eu tô indo. Simplesmente vou indo. Aonde me levam? Já é, óbvio, pra vocês também. Tem alguma caixa, alguma caixinha, alguma coisa aqui? É a medkit. O medkit meu tá cheio, não preciso. Eu não consigo acertar aqueles loucos. Draga. Vamos entrar aqui. Será que tem gente aqui já me esperando? Não, ainda não. Ele vai pra entrar aqui e fuzilar geral. Embedged Pass Card. Tá, então aqui ainda não é. Dá uma voltada. Tô preso. Putz, grila. Tô preso. Tem alguma coisa pra furar? Ah, aqui tem botão. Eita pomba. Nossa, tacizinha é melhor. Nossa, matei todo mundo lá. Ah, caramba. Abrimos disso. Cadê? Deu treta aqui. Fiquei preso. Será que eu preciso do C4 aqui, do baguete? Eu não lembro como é que troca. Todo jogo eu não lembro. Bom. Deu certo. Ih, rapaz. Sério, agora o que eu faço? Tem um homem gritando lá embaixo. Quer dizer, gritando não. Tão batendo nas paredes. Vixe, mania. Tá aqui, dá pra entrar. Toma. Rapaz, do céu. Sou muito violento. Eita, mano. Toma. É que tem uns headshots no reserva. Não sei se eu tô indo pro lado certo. Morre. Morre, manias. Como é que é que desmarque? Morre, desgraçado. Tô roubando a fala dos outros, rapaz. Que coisa feia, Hernando. Tá, eu vou descartar a sniper. Eu não, eu não, eu não, acabo não usando muito ela, porque eu sou muito ruim de medo. Mas bem, nasceu. Tá estourando o bagulho todo aqui. Eita, mano. Tá, aqui é o elevador que eu vim? Como é que eu desço, rapaz? Esqueci. Ah, droga, eu larguei uma bomba. Desmembrei uma bomba que loucura. Uuuh, acho que eu vou gritar, mano. Morre de arma. Tem um louco atirando a minha linha, não tem noção, né? Eu queria dar um soco na cara dele. Só para o desaforo dele querer atirar em mim. Tem um louco de branco ali, ó. Ah, tem um, é um só ou dois? Cara louco. Sabe o que ele tá enfrentando, rapaz? Aqui é o ratinho terrorista. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Botão. Porta. Ah, botou no mesmo lugar. Olha que dedo, olha que dedo. Antes de todos os faladores, em Rurales. Toma, morto. Esse cara tá todo morto. Como é assim, rapaz? Eu não sei nem que idioma eu tô falando. Olha, tem uma válvula. Beleza. Ai, caramba. Era pra fazer isso? Bom. Será que eu... Ali não é um caminho, né? Acho que não. Ou é. Rapaz, o cara tava no magma. Será que eu tenho que girar mais uma vez? Não. Ali é um caminho, será? Será que eu consigo subir ali? De algum jeito? Eita, pô. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que esse bagulho fez foi isso. E agora? Aqui se eu cair eu morro. Deixa eu voltar um pouco. Pra comecei a ficar nessa expedição. Tem saída pra cá? Ah, moleque. Opa, tem até um coletizinho pra aula de bala ali, rapaz. Vamos aproveitar, né? Ah, agora saquei. Ah, viu? Sempre subi que era pra vir em algum lugar. Não sabia qual lugar que era. Aqui, ó. Rapaz, musiquinha de tensão. Espero que o áudio esteja bom pra vocês, pessoal. Volta e meia vai dar uma oscilada aqui, ó. Na troca de jogo pra... Pra OBS, às vezes dá uma diminuída. Eita, pô. O bagulho tão violento. Se estourando tudo. Os caras vão fazer eu cair aqui, pô. Agora eu não sei de onde eu tô de novo. Não disse. E agora o que eu tenho que fazer, pô? Abre. Vou morrer. Ah, esse aqui é tudo bem. Não, tu matou meu amigo. Não, seu maldito. Ele matou meu amigo. Não, ele me salvou. Desgraçado. Eu vou morrer tudo. Não, vocês não. Que horror, rapaz. Vamos lá, coisinha. Se salvem. Que gatinho, titanão. Que gatinho, titanão. Vamos lá. Vem, não é pra cá? Vem, tio. Espero que seja pra cá, rapaz. Espero que seja pra cá, rapaz. Espero que seja pra cá, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Os caras droppam muito pouca arma, pouca munição dessa arma aqui, rapaz. Tá louco? Os caras vêm aqui só pra fornecer munição, né? Porque, olha, eu vou te contar. Olha, o pouco colete que eu tinha perdido já era pra cá. Vou pegar essas muniçãozinhas dos caras. Estão dando sopa mesmo. Vamos fuzilar. E aí, rapaz, um minuto. E agora, pra onde é que eu vou? Tem que ser que sobe. Olha aí, rapaz. O som é o nosso. Para de pular. Isso aqui eu faço alguma coisa nisso? Acho que não. Tá, deve ter alguma sala, alguma coisa. Tem duas portas aqui, isso aqui abre. Ah, moleque. Cadê o tempo? Ó, diminui o tempo. Quer dizer, parou o tempo. Toma! O bagulho que você vem abrindo lá. Vai atirar em mim, meu Deus. Tu também. Vai atirar em mim. Tu também. Vai atirar em mim. Tu também, macho. Vai atirar em mim. O outro tá só por lá. Vai atirar em mim. Catingando. Ih, subiu o bagulho. Ah, não, não. Ali. Susto. Agora não tem mais. Ué? Vou ter para o mesmo lugar. Ai, ali. Eu tonto. Agora vai. Mas daí, ainda estamos... Acho que estamos indo bem. Estou no lugar certo, rapaz. Agora não sei se estou voltando ou estou indo certo. Popcorn. Ai, piscotela. Ó, se piscou e deu cutscene, sinal que nós estamos indo grande. Estamos indo bem. Dessa vez, estamos suave, hein? Matando os loucos. Estourando os bagulho. Corre, ratinho. Corre, slow motion. Para dar mais emoção. Se fosse no leão do Resident Evil. Eu tinha que atacar. Atacar. Ué, louco. Ah, agora sim, rapaz. Ó, conseguimos. Estouramos o bagulho todo. Resumindo a parada. Missão accomplished. Seja lá o que esteja escrito. Beleza. Agora eu vou para aquelas partes que eu tenho que selecionar a coisa de missão, né? Beleza. Vamos ver. Nunca sei o que tem que fazer, mas... Vamos lá. Faquinha eu já levo de costume. Ah, plastic armor. Beleza, queria usar. Cadê a TM... SMG que chama aqui. Eu gosto de... Acho que se chama de TMP. Agora eu vou levar a 12. Azar. Minha pistolinha, né? Já que está na mão. É 44 ou 9 milímetros. Agora eu não sei qual que custa mais. Bom, deixa aquela. A granada, a colete e a visão noturna. Era eu, Sandilson. Deploy. Confirma. Confirma. Yes. My English is very cool, ok? Ó, tivemos um headshot aí, rapaz. Gibis, não sei o que é. São 3 de 15. As saves usadas não salvei nenhuma vez, porque no meio do jogo deu treta. Agora, rapazinho, agora é lá nos Oriente Médio, rapaziada. Mas vocês não vão ver isso hoje, porque hoje a Gameplay está finalizada. Essa fica lá próxima. Beleza, pessoal? Não deixem de se inscrever no canal. Muito importante. Deem aquela força. Estamos alavancando as visualizações, inscrições, membros e tudo mais aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Temos o nosso canal do Aula de História da Web 3.0. Quem puder se inscrever lá, eu agradeço muito. Muito obrigado, já agradecendo. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí